Por um ensino superior rumo à excelência, este é o lema do ano letivo 2014, um ano que trouxe muitas novidades no ramo formativo e novos desafios para as instituições de ensino e para os estudantes. Erivaldo Francisco ganhou o seu primeiro computador aos 15 anos de idade e dali nasceu a sua paixão pela informática. Hoje, passados 4 anos, ingressou no ensino superior e tem no campus da Universidade Agostinho Neto a oportunidade de fazer a formação dos seus sonhos. Desde pequeno, quando tinha por aí uns 15 anos, sempre queria, tipo, estava assim curioso em cursos que têm a ver com a informática. E só não optei pela engenharia de informática, porque a engenharia de informática já tem muita aderência, ou seja, muitas pessoas já aderiam a esse curso. Então, melhor, me inscrevi na ciência da computação, uma vez que tem a ver com a programação, que é uma coisa que eu sempre quis e estou aqui. Aqui, sim, com certeza farei bem a formação dos meus sonhos. O mesmo sentimento é partilhado por Antônio Domingos e Lima Manuel, um na área de eletrônica e telecomunicações e outro no curso de engenharia química, mas que esperam unicamente sair da universidade preparados para servir o país. Espero, né, dar o meu máximo ao longo dessa formação e ir terminando os cinco anos e ajudar o desenvolvimento do país. A expectativa é enorme, visto que é o primeiro ano do ensino superior, irei enfrentar muitas dificuldades acerca dos professores, irei ter novos professores, novos colegas, muitas coisas que eu nunca vi, irei de ver. Isso vai acabar, a mim mesmo, poder superar todas as dificuldades. Tenho que estudar mesmo muito, primeira coisa, investigar muito. A abertura do ano académico 2014 ficou marcada com a criação dos Institutos Superiores de Artes, Educação Física e Hotelaria e Turismo. Três unidades académicas com 60 vagas cada, que vêm preencher a necessidade de quadros formados nas respectivas áreas. É importante que haja um Instituto Superior de Artes, porque é bem possível que existam muitos angolanos que tenham talento, que tenham dom inclinado para as artes, e é necessário que haja uma formação superior para que não tenhamos apenas artistas que façam o seu trabalho empiricamente. Foi sempre um sonho, né, desde criança, que o meu sonho foi estudar artes. E agora com o Instituto Superior de Artes em Angola, né, é uma oportunidade enorme que o nosso governo nos dá, e eu fico muito feliz e satisfeito por esta oportunidade. Emanuel Mendes, professor de canto lírico, fez a sua formação na República de Cuba. E hoje sente-se orgulhoso ao saber que outros jovens angolanos já não precisam sair do país para conquistar a formação superior em artes. Uma mais-valia, porque o nosso país precisa, na verdade, conhecer os elementos técnicos todos, de cada especialidade das artes, o fundamento da mesma, e a execução desde o âmbito científico. Porque tem-se visto apenas que as artes são questões olhadas apenas como hobby. Então precisa-se conhecer o lado científico e a fundamentação, ou ainda o que pode aportar ou oferecer para o desenvolvimento do país, como tal, da sociedade, ou ainda das pessoas, ou da personalidade. Na Universidade Oscar Ribas, veteranos e calouros mostraram-se espetantes quanto ao novo ano académico e apontaram os aspectos que querem ver melhorados em 2014. Gostaria que tivéssemos mais, teriam aulas práticas, como julgamentos simulados, visitas em prisões, porque nós estamos num curso, embora teórico, quando sairmos daqui para enfrentar o mundo, será muita prática, são julgamentos. Então eu penso que nós deveríamos começar a ter contato com essas situações de agora, para ganhar hábito. Para este ano letivo, eu espero que eu tente superar a expectativa do ano anterior, em que eu frequentei aqui o segundo ano, para que este ano, ou o terceiro ano seja um ano de sucesso, e que eu possa atingir os meus objetivos. Os objetivos dos alunos só são alcançados com um corpo docente preparado. Por esta razão, a direção da Universidade Oscar Ribas tem programas que visam a capacitação contínua dos formadores para a melhoria da qualidade do ensino. Nós geralmente preparamos um plano de atividades científicas, do qual nós obrigamos, quase que obrigamos, os nossos docentes a estarem presentes em aulas de agregação pedagógica. Para além das aulas de agregação pedagógica, daí a criação das coordenações dos cursos, que agora nós até mudamos a forma, o formato de atendimento, já não são as coordenações dos cursos que atendem os nossos estudantes por cursos, mas sim a Secretaria Académica. Precisamente para que o docente tenha mais espaço, mais tempo de preparar as suas aulas, de estar em sintonia com os outros colegas, e ao mesmo tempo fazer a sua investigação. Portanto, este é o novo formato que a Universidade de Oscarribas tem para poder acompanhar mais de perto o trabalho do docente. A qualidade do ensino superior é um fator importante para o desenvolvimento do país. Por isso, o Plano Nacional de Formação de Quadros do Governo de Angola visa segurar uma formação de excelência e garantir a capacitação de quadros qualificados. Legenda Adriana Zanotto